sobre a cisticercose, que agora aumentou o número de casos da doença no Brasil. A informação que se tem é de que, em meio ao crescente sucesso da pecuária brasileira, essa se tornou uma preocupação emergente e tem sido aí aumento desses casos, dessa doença, que pode causar grandes prejuízos aos produtores. Alguns especialistas, alguns médicos veterinários, trazem de que essa doença pode causar problemas na carne bovina e precisa de medidas preventivas eficazes. O levantamento feito pelo Serviço de Espeção Federal entre 2010 e 2020, mais de 6 milhões de carcaças de bovina foram identificadas com a doença no Brasil, se tornando um problema diário para 1.500 animais. Os estados do sul do Brasil, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro, lideram esses registros. Esses números não apenas apontam por uma questão de saúde animal, mas também indicam significativas perdas econômicas para o setor. Então, a cisticercose é uma infecção causada pela ingestão de ovos de taenha solíum e resultante da contaminação do pasto e da água por fezes humanas que contêm ovos do parasita. Esse problema de saúde pública é intensificado pela falta de saneamento básico em áreas rurais, onde a prática de TFK ao ar livre é muito comum, e pela insuficiência, fiscalização sanitária das fazendas e do processamento da carne. O que é que os produtores precisam fazer para evitar a doença? Educação sanitária, conscientizar todos os trabalhadores da fazenda sobre a importância do higiene pessoal e do uso adequado de instalações sanitárias. Gestão de resíduos, garantir que as fezes humanas sejam devidamente tratadas e não dispostas em áreas onde os animais possam ter acesso. Controle e monitoramento, realizar exames regulares no rebanho, expressões rigorosas da carne para detectar e isolar casos antes que os animais cheguem ao mercado. E o tratamento veterinário, que é também muito importante, que é preciso implementar programas de desparasitação regular para controlar outros fatores que possam debilitar os animais e torná-los suscetíveis a essas infecções que acabam prejudicando a pecuária brasileira e os animais, que a carne acaba não indo para o mercado, prejudicando a economia do país.